Hoje quando eu a vi Senti que a saudade estava em mim Foi quando olhei seus olhos Vi que o nosso amor tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Esta realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Mas agora estou sozinho Vou por um caminho Vou por um caminho A procurar Alguém que me dê carinho E tudo aquilo que eu vivo a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Nesta realidade Nesta realidade que eu quis viver Brincadeira Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL